O seu amor eu decidi mudar Saí do lugar onde eu me criei Até tava tentando acostumar Você é prova viva que tentei Larguei minhas botinhas, meu chapéu Tentei mudar até o meu sotaque Mas você me conheceu daquele jeito Então não tem por que usar disfarce Eu sou filho do mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Se a gente deve morar mais eu É que eu vim lá no mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Filho do mato Essa música é sua cara É demais Coelho do mato, mãe Coelho do mato, mãe Coelho do mato, mãe A CIDADE NO BRASIL